O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Cicrede. Feliz Natal. Com a chegada do Natal, muitas crianças já estão pensando o que o bom velhinho irá trazer. Pois bem, muitas crianças não têm a mesma sorte, principalmente as famílias mais carentes, que muitas vezes não têm condições de comprar um presente mais singelo para o seu filho. Pensando nisso, a unidade do Cicrede de Sentinela do Sul iniciou uma ação junto aos associados para a captação de recursos para realizar o Natal cooperativo. Com isso, foi arrecadado um valor expressivo que pôde proporcionar presentes para mais de 80 crianças carentes do município de Sentinela do Sul. Esta ação foi uma parceria entre o Cicrede, EMATER e Secretaria de Assistência Social de Sentinela do Sul e foi realizada na quarta-feira, 23 de dezembro, no Clube Natal, no centro da cidade. E contou ainda com apresentações do grupo Felizidade, do CRAS, com coreografias e músicas natalinas. Com certeza, essas crianças irão ter um Natal inesquecível.